Foi a estreia da equipe do Sudoeste no campeonato. O jogo terminou em 5 a 2. Caio Barros, Batata, Kaique, Fabinho e Dija Elson marcaram para o Campo Mourão. Kevin e Douglas descontaram para os donos da casa. Campo Mourão e o Moarama lideram o Grupo B com 3 pontos. O próximo jogo do Palmas será fora de casa contra o Foz no dia 12 de setembro.